Olá pessoal, meu nome é Pira, represento o beatbox aqui na minha terra, beija. Comecei para aí com os meus 13, 14 anos, quando ouvi o Cat Beat pela primeira vez. Curti, curti a cena, comecei a treinar, desenvolvi, pronto, vou fazendo algumas cenas. Além de vocês dois, existe mais alguém por aí a praticar beatbox? Já, a partir de nós os dois, começou a aparecer mais pessoal, uns rapazes mais novos, começaram a curtir, a fazer, muitos deles conheço, outros não, mas ouvi-se falar e parece que o pessoal começou a aderir à cena. Pioneiros aqui em Beja, sou eu e o Cat, começámos a praticar e a mostrar ao pessoal o beatbox. Quem incentivou mais o movimento aqui, provavelmente para mim, foi o Soares, que é dos nomes mais conhecidos do hip-hop aqui em Beja. Pronto, tem a curvil produções, que é a cena dele. De resto, pessoal, pronto, temos pessoal de fora que vem cá, nós vamos lá e é assim. A nível de beatbox, sinto-me mais motivado, talvez, com o Razelle. Comecei a ouvir Razelle, a minha estrela, a hip-hop, aqueles beats, mesmo agressivos, sempre foi a minha cena. Embora curta também uma cena de drum and bass, mas sempre fui o Razelle. Aqui em Beja, foi o Cat que me incentivou a fazer mais o beatbox, a fazer umas batidas, ouvi-o, curti a cena dele, já estava muito mais evoluído. Tentei acompanhar e fui praticando e fazendo a minha cena. Pronto, e acho que estou lá. E a nível nacional, curtos de algum beatbox também? A nível nacional, é pá, conheço o Wilson, conheci-o numa boda, acho que ele tem muito talento, tem um skill bastante evoluído. Pá, e se calhar, SP, talvez, da resto não conheci-o mesmo. Hip-hop e breakdance, é assim. Pessoal a dançar, tivemos. Tivemos, o pessoal depois começou, eles foram para a Lizard, eles foram lá para baixo, mas pronto, tivemos pessoal. Graffiti, temos dois manos que agora estão muito escondidos, nunca mais pintaram, mas tem uma cena mesmo, porto mais. Bully e o Crit, as tags deles, portanto, pronto. A nível do break, tínhamos o Paolo, mas ela falou, e tínhamos aí mais um ou dois manos, pronto, por acaso não conhecia assim em primeira pessoa, mas curtia da cena deles. Hip-hop, Hip-hop, Suárez, Zickler, temos o Puto Sacana, pá, mais uns putos, uma cena fixe, é. Faz aí uma demonstração de uma cena feia. Beat-Bump. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí